Show de bola! Sabe dizer o consumo urbano em rodovia? Meu amigo, segundo o programa de etiquetagem do Inmetro, funciona o seguinte etanol cidade 8.4 e gasolina 11.9 na cidade estrada, etanol 10.2 e gasolina 14.6 mas normalmente esses números do Inmetro aqui, você consegue médias menores do que essa aqui na cidade e na rodovia médias maiores do que essa aqui, é o que a gente tem visto aqui então aqui, gasolina, eu estou num grupo de proprietários do Fastback e não é novidade os clientes, os proprietários fazerem mais de 16, 17 com esse carro na gasolina rodovia, já na cidade o consumo aí, gasolina 11.9 vou ser bem sincero, só se fosse uma cidade muito plana, sem trânsito, sem nada pra fazer aqui na minha cidade não faz nunca esse número aqui, acredito muito em 9 9.5, então normalmente funciona assim meu amigo, então basicamente pra vocês terem ideia, ele é bem econômico, tem o selo B de eficiência energética né, se a gente for comparar com o Limited Edition que é com o motor mais potente que é 1.3 de 185 cavalos, vem aqui pra você ver qual que é o consumo do 1.3 ó, 1.3 tem etiquetagem B também e faz 7.9 etanol cidade, 11.3 gasolina cidade não faz nunca isso daqui tá, 9.7 estrada no etanol e 13.6 gasolina essa média aqui, eu consigo médias maiores, eu faço 15 com o meu carro normalmente gasolina e andando 130, 120, mais acelerado um pouquinho 13.5, 13.6 aí é a média que eu faço, pista simples, sinuosa é a média que eu tenho conseguido fazer